Vou te levar Pra minha cama que eu boto com carinho Pra minha cama e até devagarinho Pra minha cama, aguenta a pressão Céia, ele tá cantando e esse é o beat do verão Toma aqui, molecada Toma aqui, ó Ó o ex-amigo aqui Ah, grisão, mano, pô Tá de volta, cara Tá de volta Mais um, calma aí, tá mais um pro bonde aqui, ó É nóis, mano Agora nóis vai Vai invadir uma casa Vou roubar um colchão de ouro Cê é louco Caraca, eu tô com a boca Mas que eu caio Já tá abrindo Ela tá lá dentro já Caralho Quase caí ali, mano Eu achava que a gente ia quebrar tudo aqui Tá aberto aqui já Porra, mano Fala aí, mamãezinha Mamãezinha não quis falar comigo Não, a gente vai levar O peixe, inclusive, eu vou levar também Peixe aqui, ó Peixe aqui, ó Vambora Tururu Fazer um fervo Vamos fazer um fervo Tá, porra, viado Se esse colchão cair, vô Nós vai cair do colchão, vô Cadê? Cadê, mano? Fecha o portão aí, vô Vou me deitado aqui, louco Eu tô com medo de eu cair Eu tô com medo de cair Fecha, porra Caralho Eu tô com medo desse favo de cair, mano Eu não, quer que cê foda Eu caio junto Aí ia dar um vídeo Vambora, galera Vambora Eita, viado Eita, caralho E aí, GG, calma aí Caralho, o colchão vai voar, não Que noção, cara Vai, quem vai puxar o bonde aí? Quem vai puxar o bonde? Vai voar aonde, hein? Vai, garão, elástico Vai lá você que eu vou falar agora Falta o Junior Agora o Junior, vai Junior, Junior, Junior Vai, Junior Eu vou pular, Junior Não vou pular, maná Vai pular, viado Vai, Junior Fui Fui Frio da porra Tá frio aí, Jack Uh, uh, uh Nossa, o mapa vai ser aqui Du, du, du Imagina o meu Tá frio da porra Pode me trabalhar, né Tá frio da porra Moro Estamos aqui novamente Com mais um De Frente com o Gabi E hoje estamos aqui Com quem, nada mais Nada menos Com o nosso Estrela De Campo Grande A mamãezinha Tá ali dormindo Olá, bom dia Brasil Eu comecei a gravar aqui Ela acordou Não sei como Mas ela estava dormindo Como vocês recordam Mas tá ali, ó Parecendo uma gazela morta Assim, ó Aquela posição Que todo mundo conhece Fala aí, mamãezinha É Não deu muito certo Novamente Mas vamos deixando Seu like E se inscrevendo No canal E em breve Mais um De Frente com o Gabi Com a mamãezinha